Ahn, tá, então na última parte que a gente tava aqui, a gente tinha feito mais umas missõezinhas, né, dele, agora a gente tem que aparecer, esperar aparecer mais, porque falta fazer 11, né. Nossa, e como não aparece o tempo inteiro, tem que esperar aparecer aqui pra gente progredindo na campanha, né. Espera aí, gente. Ahn, eu tinha pegado essa província aqui de Agraef, né, que tá dando dinheiro pra caramba, e eu tenho que ir atrás do Tret, agora que ele tá mexendo o saco, ou atrás da Moraf, porque a Moraf que também tá vizinha, e eu posso ajudar as irmãs do Crepúsculo, já que provavelmente é a Stringer, né, é, e eu posso pegar a Krakarond pra mim, por que não? Então, ó, como eu falei, eu ativei o mod do Calango Mago, né, então se você fizer o ritual do Despertar agora, eu vou fazer aqui agora pra mostrar, né, então se você fizer o ritual do Despertar aqui agora, por exemplo, Eu posso escolher aqui, além do Sacerdote Slam, que vai aparecer, então por exemplo, eu vou pegar aqui agora o superior, posso pegar aqui o Calango do Fogo, por exemplo, e aí aqui na hora que eu recrutar, vai aparecer aqui, ó, Mago Calango do Fogo, o que é top pra campanhas de Calango, então... E aqui também nas unidades você tem o Camaleão Assassino, se não me engano, deve estar em algum lugar aqui, peraí, eu vi a Máquina recrutando, pelo menos ele tem que aparecer. Como é que a Máquina recrutou ele se ele não existe aqui, velho? Máquinas me surpreendendo sempre. É, eu não sei como é que a Máquina conseguiu chamar ele, velho, se ele não existe no jogo, não tá aparecendo ele aqui. Mas enfim, na campanhas de Taurox ela tinha recrutado, que eu lembro. O mais importante é o Calango Mago. É, aqui a gente tava terminando de pegar as cidades aqui dos ratos, né, e aí aparecem essa província que não tem ninguém nesse pináculo, mas eu vou lá pegar ele pra mim, porque é um porto, é dinheiro, então vale a pena. E eu tô fazendo amizade com as irmãs do Crepúsculo aqui, pra eu ter um aliado aí na Garonde quando eu precisar teleportar daqui, né, né, importante. Quem é Força 1? Tiram. Tá bem, fazendo comércio comigo, não é? Quem não vai ser Força 1? A Geleira que vai aumentar bastante ainda no próximo turno, que vai aumentar mais 10% do que ela tá gerando. As construções que eu tô colocando ali. E aqui eu tô conseguindo a Ordem Pública, que vai dar uma ajudada aí na estabilizada da província. Hum, dá pra fazer isso daqui? Isso daqui? Dá. Tira esse negócio daqui então, eu vou fazer um negócio de corrupção. A corrupção aqui é muito alta, velho. Não, não vai aparecer pra brigar com as irmãs, Mago, porque as irmãs não são forças do caos. Elfos da Floresta não são forças do caos. Mas agora Norsk, Homem Esfera, Skaven, Elfo Negro também talvez apareça. Essa galera aí é normal. Agora, os outros não são caóticos não. Tinha Skaven aqui, não tinha? Se eu não me engano. Yes! Vitória pica, então vou ter que lutar, né? Porque senão... Já viu. Então, atacado o cantinho esquerdo aqui, famoso, né? Meus calanguinhos vêm pra cá. Vocês aqui, vocês aqui, você vai ficar ali, vocês vão atacar a muralha pra mim. E você aqui. Eu acho que você consegue cuspir na muralha ali, do rodante. Vamos ver. Soros, Soros, Soros! Pelo menos o mod de cor do... dos Triparadactos tá normal. Só o Carnossauro que dá uma bugada, porque acho que mudaram o modelo do Carnossauro. o Carnossauro que dá uma bugada. Aí, a tesoura dele tá bugada. Mas o dos Triparadactos tá normal. Deixa eu mudar o modelo dele pra conseguir colocar... a coleira do Thor aqui lá. Atenção. O granossauro que dá uma bugada. Tá bom. Ta chegando a bomba de pesado dos crocs seguros ali, velho. Se for, você sai correu. Tá chegando. O meu cobre. É o seu cobre, meu irmão. Ei, é o macaco! Macaco! Por que você ganhou? Vem pra cá, mano. Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa que a gente ocorre. Macaco! Eu nem tenho macaco aqui, já falei, não tem macaco no Arranger. Ou eu vim ver o macaco quando tem macaco no jogo. Foda! Pode subir aqui, Sauros. Se não, eu deixei isso aqui subir. Os outros são mais antigrandes. Tem catapulto de Galapest ali? Não. Só projéteis. Tem uma nossa chama aqui também que dá pra pegar. Vamos lá fazer uma visita. Peção! Ué! Nossa, mas os outros estavam perseguindo os ratos lá velho. Loucaço... Destruíram os portões inimigos. E aí 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 Olá, lança chamas E aí 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 o que é voltar aqui você é que ela é que as machucar bastante E aí E aí Eu tenho um projeto para vocês aí meus queridos Os moeders também ta comendo meu axiol Eu não consigo ler o nome dele Watch Levanta a voa e sai dai Sai dai O que eu não quero sair dai A voz me engana Oh meu Deus Oh meu Deus O que é isso? O que é isso? Jaca 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 Vem! Acho que com essa aqui é a terceira campanha que eu estou indo Na garota A campanha é longe desse lugar depois Que a do Beorg que eu fiz de Norsk Era aqui, a última joguina da DLC Aí a do Taurox na garota Aí a do Oxiot na garota Aí a do Tauric foi na lustre O Oxiot Pois é velho, bati muito elfo negro aqui na... Nas últimas campanhas O Oxiot 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 O Xiot O Oxiot O Oxiot O Oxiot Não vai a lugar nenhum, meu caro rato. Parado. Hum, eu não reparei a mudança ali, ah tá, você manda agora, ok. Ah, ficou muito rosa eu acho, Maga, ficou muito rosa, perfeito a foto. Vou culpar esses daqui. O Exterminador, Skaven são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitória sobre os Skavens várias vezes. Provencia garantida, show. Crescimento, pode deixar esse de dinheiro aí. Põe aqui agora exílio. Cuidado, criaturas do mal, o mago lança uma esfera de pura luz para banheiros inimigos da magia branca. Aqui... Faz ordem pública. Tá meio difícil de controlar ordem pública em Nagarond. Tá vindo corrupção de escape por osmose, velho. Melhor o tempo de quem ele vai pegar crescimento, se bem que não. Porque eu vou conseguir colocar a guarnição aqui depois, então... Segura as pontas aí. Quantas Axi? Falou! Rau, Rau! Aliança de defesa? Hum, acho que só a parte da agressão já é me satisfaz, amigo. Eu não vou garantir que eu vou te defender, mas eu vou te defender querendo ou não. Ele quis atacar onde está o meu exército. Vou perder as fataleias aqui, mas pelo menos não morre ninguém dos inimigos sendo amados, então pode matar. Era o trote, então ainda vou ganhar atributos. Limpeza profunda, mácula do imundo, não mancha mais esse mundo. Sua presença vivo foi expurgada da existência. Derrotou o trote e o imundo. Vida a mais 10%. Audaz, se dividindo a covarde, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Agora sim a renda está ficando decente ali, hein. Toca isso daqui. O mago infunde seus aliados com magia da luz, libertando-os dos grilhões do tempo e acelerando suas ações. Esse buff é muito bom. Se eu atacar ele agora provavelmente eu perco o meu coátil. Vou encrutar aqui na garonde o nosso calanguinha de fogo que eu peguei. Fim de fogo. Não consigo entrar na cidade porque tem um herói do Boca aqui. Qual era o nome que eu mandava, deixa eu vou ver aqui. Fim de fogo. O senhores do fogo. Tem um de ontem e um de hoje. Qual que você quer que eu coloque? Você quer que eu faça isso! Eu não quero ser! O fogo desafio é seu largar. Eu não vou! O que é isso? Ele também tem acesso ao Guto e o Félix, mas eu não vou lá. O calango, ok. Então o calango é... Sa-la-Gred- Crista- Ig-ni-ni-ia Quatro caras de cristão vermelha, duas salamandas ancianas, quatro salamandas, quatro temporal darks, quatro caras de darks explosivos, dois dinossauros de máquina dos deuses Ô louco bicho, calma aí E aí Zoom, beleza? Voltou das suas férias? Isso é triste, eu acho então, né? Boa noite? Acho que sim né Já que foi uma pergunta Acho que sim Mais velocidade aqui Dois mil de pilhagem Essa não tem aliada né minha querida Então Saímos pegando cidades Lâmina do Ogro A lâmina do Ogro foi usada pelos anões do caos para subjulgar as rentas das montanhas da Lamentação Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um mistério Mas eu não estou no Velho Mundo Acho que eu vou atacar o Pogote que vai matar ele Antes que... Ainda não vai morrer ninguém Beleza Antes que ele junte o Gordt ali É mais difícil a ideia de a resolução automática O Clomofoso já era Espada Grandeza Espada Grandeza é uma arma composta com rico pome Confere mais força ao portador do cloro da batalha Ok Obrigado pela ajuda irmãos do Crepúsculo É nóis Aqui ainda está acontecendo isso aqui por causa de ruínas né Exatamente O único povoado que ela está ligada é ruínas Por isso que eu tenho que ocupar ali Esse pináculo aqui também Por enquanto nem compensa reforçar a teia Deixa eu ver só Melhoro esse daí Aumento o negócio aqui também De aumentar a renda de novo né De 5% E aqui em Grondt Eu também pretendo aumentar só Só a renda Se bem que guardo o crescimento Eu preciso de um dinheirinho aqui Como não vai dar para recrutar todo mundo nesse turno Deixa eu cancelar um desses aqui E aí melhora a Grondt para colocar a muralha Ah nesse caso está tudo bem né Ok Deve aparecer missão nova já já A gente Clã Hicto foi destruída boa Os lagartão andando nessa campanha aqui velho Os lagartão andando nessa campanha aqui velho Morat apareceu Enferro Espinho Está longe da gente ainda Tem que tomar cuidado com o Hakkati que ele vai atacar lá da direita velho Tem que ir para lá com o exército do Islam aqui provavelmente Já que eu estou atacando agora com o O oxiótico do prazer né Ou eu teleporto para lá com o coátio Com o oxiótico E vem aqui para cá com o Islam Mais fácil também Só que aí depois se eu tiver que teleportar para fazer as missões vai ser bosta né Então tem que mandar alguém dos que está aqui mesmo Placa da guerra Pesquisa os 15 itens para avançar ainda mais o grande plano dos homens lagartos Renda dos polos pós batalha mais 5% Show Aqui a guarnição agora Mármore eu já tenho Vamos liberar aqui o Salamand Gilson E pega dois cristalos do cara da crista vermelha aqui Crista vermelha né Exatamente Então você meu caro Islam Venha para cá Por enquanto eles não estão construindo nada aqui E eu já estou com uma emboscada aqui no esquema Se eles pensarem Fazer alguma coisa Eles também foram meio genial porque eles fizeram Ritual aqui do Vortex né Então acho que eles vão ser atacados já já Merosh Meu exército predica que você O que é essa maldade? Pera que a gente já luta com você Pegar o Pináculo primeiro Na necessidade principal Que bom Mármore Descobos Vou atacar a Clarkaronde Contra a Merocha Fica aqui, mas vamos esperar Se a gente subir ele com os voadores Se a gente conseguir dar apoio, vai ser muita gente O Oxiote vem pra cá Você não consegue cuspir antes de cuspir em você, Fletcher Não consegue, aparentemente Agora se acertar, é outra história Ah, ele acerta Eu não sei o que eles fizeram de diferente no oráculo Mas eles tem esse problema que eu reclamei Das irmãs do Crepúsculo quando elas lançaram Esse aqui é diferente Então tipo, quando eu to com a Globante Cosp É que eu acho que eu passei muito antes Quando ele cuspe O projeto tá saindo exatamente da boca dele Tá vendo aqui, ó Tá saindo exatamente da boca dele E o oráculo joga um junto depois, ó Que é quando ele acende o cajado Ó, espera, ele acendeu o cajado pra vocês verem Isso é exatamente o que eu reclamei das irmãs do Crepúsculo Ele acendeu o negócio ali, ó Aí Pera aí, não saiu nada Ou saiu, eu não vi Não sei, mas tinha visto que saiu quando ele levantou o cajado É, por exemplo, magia aqui, ó Vamos tomar uma magia Acho que ele perdeu a visão, na verdade Ó, quando ele solta a magia A magia sai do cajado dele, tá vendo? E o problema que eu tinha com as irmãs do Crepúsculo A gente testou lá Na sua DLC, né É que elas tinham a mesma entidade E a flecha saía do mesmo lugar E isso aí você ganha Mas é que eles fizeram igual Eu não sei se eles arrumaram as irmãs do Crepúsculo Pior que o arco deles tá aqui embaixo, né Vou ficar aqui incomodando eles aqui na linha Pra ver se eles reclamam as irmãs do portão Ah, as flechas saíam do peito do dragão delas, né Já lembro claramente O que mudou pra caramba isso Já recuperaram os arqueiros aqui, ó Vamos jogar bom os arqueiros Isso aqui é o mapa do jogo normal, Felipe O mapa de mod eu não coloquei ativo ainda não Pra não arriscar de crachar o jogo Já que teve mapa novo na DLC Deve terapelha Bastante Por que seus arqueiros Fazer o local Antes de ficar Quase correndo Vamos dar um apoio aqui nessa corrida ai Tô saindo um grupo de sombra aqui Tão jogando explosivos na mesma galera Todo mundo joga explosivos na mesma Jardim Eu acho que vai dar ruim agora Fogo cruzado de bola de fogo nos sombras Antes que eles matem a gente Os cara é foda Desveja uma bola de fogo ali Foda-se 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 Mas como eu tenho que usar 4 do cristal vermelho, eu vou usar o regimento enromado dele aqui também já. Uma boa. Deixa eu ver se eu vou colocar alguma muralha nessa região aqui. Antes que eu seja surpreendido novamente aqui. Primeiro eu vou aumentar a chance de emboscada aqui dos caras, né? E chagrath, eu sei que não tem muralha ainda, então já que não tem muralha vamos colocar aqui... Preciso mudar aquela construção do calendário de lugar, né? Só não vou ter espaço. Eu preciso de... Esse aqui é uma cidade pequena e esse aqui é uma cidade pequena. Então cabe aqui... É, vou ter que colocar aqui. Se bem que não. Junta pra colocar esse daqui, porque esse aqui já tá nível 2. Esse aqui eu vou deixar e colocar a guarnição. Aqui provavelmente eu vou tirar esse dinheiro depois. Uhum. Uma par do dinheiro vai pra colonizar esse pináculo aí depois. Confederação, Últimos Defensores e Zlatan. Vou passar esse turn aqui, eu vou pausar que eu vou ali pegar meu jantar, gente. 2p. Fizeram pisa caseiro no fornalenho aqui em casa hoje. Nome de anão, eu penso num nome de vôo de 150 anos mistura com uma banda de rock. Faz uma modificação. Putz, isso aí... ferrou, né velho? Eu imagino a gente o Mario Zeppelin, mas não vai dar certo isso. Mario é nome de vôo. Bartolomeu. Tá, pega aqui o pináculo. Antes que as irmãs venham se apossar dele. Aqui... Reposição, não. Maltenção reduzida. É, pode ser, pode ser. Você nunca será seguro. Só colocar o ponto aqui dele. Aqui de novo. Disparo de projéteis. Você ataca corpo a corpo. Então, beleza. A gente vai pegar essa ali com o calanguinho, né? O Bloor que tá indo em direção ao Hakkart. Que inclusive ia colocar a muralha aqui, né? Antes que ele monte exércitos atrás de mim. Provavelmente ele vai fazer, na verdade. Aqui falta pegar um calanguinho desse. E deixa eu abrir a fila de Acompensão que eu esqueci. Essa daqui... Quatro de Dard Explosivo. Quatro Salamandras. Salamandras tava conseguindo um negócio aqui, né? Dois turnos. Dois turninha. Os caras tem acesso a máquina dos deuses, não tem? Mas tem Godont só. Não é bom de qualquer forma. Mas depois eu vim aqui pegar o pináculo pra gente pegar esse sal aqui. É um sucesso. Só por isso que não vai dar pra pegar tudo. O que vai atrapalhar um pouco a minha teia geomântica. Mas já melhorou aqui. Pelo menos foi pro nível 2. Porque só tava em ruinas. Bem que as irmãs podia pegar aqui pra mim. Essa pináculo aqui. Mas... Como elas não pegaram... Só mesmo passar o meu turno. Não. Tá indo pra cima do Mazda Mundi? Já fez a batalha final do Thoraxe? Já terminei a campanha deles. Falta só do Kalango. Deixa eu tirar pra não aparecer movimentos de heróis inimigos, né? Porque... Mal rolê. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? tá. Tá. Apareceu missões, hein. Ahn... O bicho do Kalango, por enquanto, é fazer essas missões que aparecem aqui do... Eu vou te derrubar, eu vou te derrubar 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 Não sei se vai dar tempo de colocar guarda, são dois turnos, mas... Estou tentando. Eu adorarei que pegasse emboscada nele, já que Cesar está aqui no lugar. Mas eu vou até colocar isso aqui de força da arma, porque se pegar emboscada vai ajudar os caras a brigar melhor. Voltou. Eu deixei rodando aqui no inspetor da Twitch a ver se estava tudo bem. Na hora que eu rodei deu tudo certo. Já estou jantando, vou terminar de jantar e depois vou abrir o level. Deixei rodando aqui enquanto estava jantando, deu tudo certo, então... Tamo aí. Põe muralha aqui também e põe na graveyard level 3. E aqui constrói o negócio dos géridos, se der tempo, porque eu não sei se vai dar. Acho que ele corre quando o sapão chegar perto. Não vai querer puxar a briga. Qual que é o marco que tem aqui mesmo? Veintos de magia? É nada demais, né? Bastiondonte abençoado de motor solar. Interessante, hein? Maltenção reduzida 33% em todos os exércitos. Uau! Batendo radar. Esse é bom demais, velho. A greve vai pro level 3 pra gente colocar guardição aí. E melhorar esse negócio de gerar dinheiro. Aqui, o circuito da destruição, mesmo com o negócio da área pública, tá difícil. Falta corrupção. Mas como a gente tirou a morafa daqui, já vai zerar aí em algum momento essa parada. Então... Só aguardar. Passemos então. Por favor, que emboscada pegue. 30%, vamo lá. 30% eu confio. Tô esperando liberar salamandes aqui na garonde, que eu tô tentando construir. Por favor, emboscada, me ajude. Não, tá vindo direto pra cá, ó. Emboscada, 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 emboscada. Ah, ela passou da proiz. Merda. E tá vindo outro stack ainda. Acho que vou ter que trazer o Axiote pra cá, antes de resolver a estreita das missões. Opa, mas você não fugiu. Vitória pica, eu aceito. Se fodeu, parceiro. Veja o que eu faço com o seu exército. Ah, liberou salamandes agora. Quatro salamandes que são, deixa eu confirmar aqui. Ahn... Quatro salamandas normais. Um, dois, três, quatro. Vixe, a garagem não vai dar tempo de construir essas coisas aí, velho. Vai atacar. Cancela pra não perder o dinheiro. E o Axiote, ó. Só pra garantir que eles vão correr. Vem pra cá rapidinho, vai. É, nem precisava ter cancelado. Eu achei que ele não ia alcançar o cara. Mas ele não alcança. Olá, tudo bem? Esse aqui pode colocar pra uma gênesis abençoada. Inclusive todos esses aqui, vai pra gênesis abençoadas. Agora vamos conversar rapidinho ali no campo de batalha. Vocês podem ficar aqui no cantinho. Vocês... O modo de operação desse exército é bem simples. É só vocês ficarem aqui na frente e atacarem tudo que vocês tiverem neles. A infantaria chega só pra fazer o resto do trabalho depois. Quase não preciso usar ela. Eu nem sei porque eu tenho, né, pra falar a verdade. É, na verdade, só avançar aqui todo mundo. Vocês vêm pra cá, vocês têm imperceptível. Oráculo, vai cuspir naquela ídra ali, ó. Bola de fogo. Bola de fogo. Vamos. Vamos. Os calandres só tem aqui no momento... 55% de resistência de projétil. Então, acho que é meio difícil você bater nele com arqueiros, né. Se você não tiver uma unidade mais rápida, você não pega ele, basicamente. Mas era batando da massa na ídra, vamos lá. Bicho piruleta, cadê o bicho piruleta? O bicho piruleta tá correndo da infantaria. Olha o bicho piruleta! Piu! Sim, eles estão tentando perseguir meus calanguinhos. Olha, esses géis aqui estavam em alcance. Eles são rápidos. Só em marcha, a gente nem precisa perseguir. Só... Senta aí, aproveita o show. E aí, alcançou o gelo dali? Nada. Tá sofrendo o bichinho. Tá sofrendo o bicho piruleta. Agora a gente chegou na taverna. Estamos aqui só na... Corridinha e projetinho. Corridinha e projetinho. Ninguém alcança nem. Se o cara tiver cavalaria, esse exército aqui ele mata qualquer coisa que eu fiz preso. É muito projétil na cara, velho. Cenas inéditas do Vietnã nessa galera aqui, ó. Cain, me desculpa! Eu não vou morrer aqui! Deixa os outros morrer! Esse lutinho não é hora de ir! Camalhãozinho é tão bonitinho. Camalhãozinho é tão bonitinho. Bom, eles estão em marcha, então não precisa perseguir ninguém. E aí, vamos lá. Essa faz aparece Lorde de mod? É porque é, Breno. É um mod que adiciona várias aparências novas pros magos dos elfos negros. Que só tinha uma aparência única, né? Era tudo igual os magos dos elfos. Não importa o que você pegar, seria igual. Aí, esse aqui adiciona acho que 5 ou 4 visuais novos pra elas. Vamos pegar a experiência. E da próxima vez não volte mais! Ok. Agora que eu limpei esse cara aqui, eu posso focar na missão de novo. Coloca aqui, deixa eu ver... Força de arma, não. Pega arrajada de vento, não peguei arrajada de vento ainda. É maravilhoso aqui. É, o nome do mod exato eu não lembro, cara. Mas procura na coletânea aí, qualquer coisa que envolva elfos negros que você vai achar. Mudou visual. Tem a cololese aqui também pra gente fechar a província. Que hora é que está? Tá passando... Ah, inclusive eu já ouvi que vocês mandaram um monte de nome pra Slam aí, gente. Tem um Crocs Gore livre aqui, ó. Ninguém desnomear o Crocs Gore, né? Infelizmente a sociedade julga muito os Crocs senhores. Ninguém quer ajudá-los. Todo mundo... Fala pro Crocs Gore se ele é forte... Se ele é útil, mas ninguém pergunta como o Crocs Gore está, né, velho. E ele está triste. Ele foi abandonado por vocês. Hagrond... Muralha, melhora o ouro. Adoro ouro. Aqui... Vamos colocar... Muralha, é... Muralha é sempre bom, né? Muralha é dinheiro. E a Shiraki... Não, melhor aqui mesmo. Hмы... Muralha. Tem que ter que receber a passagem, né? Pera aí... Cancela este daqui... Mas este aqui é construído... Vai aumentar ainda mais a força que a galera ganha... E também vai ganhar aquela habilidade de santuário de Tiscatli, que eu não sei o que faz Tá pra região adjacente? Hummm... Interessante Nossa, agora todo mundo mandou, calma aí, só precisava de um nobre só Me mandaram carlinhos gameplay, não vai entender porque Inclusive esse cara aí também tá aqui, chefe calango É, não tem como pensar no melhor depois que mandaram carlinhos gameplay, velho Que realmente isso aqui foi sacanagem, ah, eu não vou colocar isso aqui não, sacanagem de mandar uma lição aqui Respeito Kroxigor, velho, porra, o cara manda um nome zoando aí, velho Porra... Renato Gomes, né, porra, Renato Gomes, gente, porra, tá brincando comigo, né Renato Gomes, a gente fuder, velho Vou colocar Renato Gomes, foda-se Não, Renato Gomes é muito feio, manda o nome do Cint, na moral É, e Bárbaro também faz muito sentido, né, velho Ah, já ficava aqui, já tá nomeado? Verdade, verdade Respeito Kroxigor, manda o nome decente pro bichinho, velho, ele tá sofrendo até agora aqui, velho Esquecido pelo chat Hummm, melhor esse daqui, velho Renekton Migdol Ah, esse aqui pode ser, velho Renekton Migdol Migdol, na verdade Ah, é que você mandou sem ser pro negócio de resgate de herói, né, Felipe? Eu sigo a fila do resgate de herói Que eu tô olhando aqui na, na outra abinha aqui no meu chat A fila de pedidos de repetir do herói Se você não pedir por isso aí eu vou perder mesmo, velho Hummm É esse cara que tá atacando a minha cidade lá, né Capture 500 personagens em batalha, pra ganhar pequenos objetos Ok Então eu vi que a Moraph tá cheia de gracinha passeando aqui, ó, nessa região, cadê? Essa daqui, né, eu não tenho visão Ferra espinha, ó Essa província é bem grande, vamos incomodar a vida da Moraph aqui um pouquinho E aqui agora você vem pra... Guerreiro Saurio, Jair de Santuário Essa que inspira antes, né, da Shaxin Ele tá na necessidade, será? Ah, esse aqui vai ser bom, hein A punição é mais forte pro red, pro exército, pro... Todos os exércitos? Vamos lá no... no Shaxin, dá um oi pra ele, vai Sumo ceifador Hummm Hummm Você veio atacar o Arca, né? Azar é seu, porque eu gosto do Arca e eu vim ajudar ele agora, otário Hummm Sumo ceifador tava de boa ali, né, passei no deserto, tudo nada, se levanta os 200 escalões da areia Fala, you picked the wrong house, fool! Eeeey, Big Smoke, that's me! CJ, chill, chill! Uuuu! Você não tá conseguindo mandar resgate de herói, Felipe? Ele tá todo mundo conseguindo mandar, hein, velho? Como que você não tá conseguindo mandar? Mostrem os seus corredores escondidos, meu caro subcifador Vamos ver quem atira mais Esse bônus de batalha na região pega pra exército emboscado? Não, pega então Porque ele é um exército que apareceu na região, né, então vai apontar pra ele É isso que eu tô fazendo É um Wombo Combo Linde com isso, meus caras Skaven, se juntar aqui vai tomar cometa, hein Opa, não, vocês aqui Vocês aqui Eles vocaram o rato em cima de mim Eu já tô mal longe dele, tá Tome Pelo visto vocês aglomerarem aí, né Eu falei pra não aglomerar, velho Vocês ouviram falando que não era pra aglomerar? Ouviram? Eu avisei, não avisei Adeus FPS Somos o safador, você tá me caçando Sai, 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 sai Aí não foi Com medo de caçando, não, velho Caçando é do sai de baixo, velho É caçadora Caçadora não, mano Caçadora ali, ó Não é minha culpa Não é minha culpa Não é minha culpa Se você for, correu, pode ir atrás dele Tudo o resto vai seguir já já Cada um escolhe um alvo, vai atrás e persegue atirando aí, velho Só vamos Não tem como eles fugirem Não tem como eles fugirem Porque o meu Arkham finaliza ele, né O importante é que eu tinha que bater nele O bom desse negócio de você caçar esses senhores via mapa É que você pega um monte de Atributo Lendário, né Você farma Atributo Lendário sem querer Porque o jogo te pede pra caçar tantos É, mas a própria construção vermelha fala ali, Mago Não importa se você tiver mais espaço Você só pode construir uma construção de arsenal Pra você não combar as três Provavelmente venha por mods aí Mas eu não vejo necessidade de colocar isso Mas eu não vejo que você tem que ganhar Não tem como o tomar Volto de umlicht Atenção de Álvaro O que é? O que é isso? Essa aqui é uma coisa Você pode ouvir O que é isso? O que é isso então? Para de perseguir não, pô, vai atrás Mesmo se for invocação, mata aí, velho